Tô bem chateada, tá? Não sei se vai dar pra gravar hoje direito. Fui pra cama do Tito. Não me responde mais o WhatsApp. Mandei aqui várias mensagens pro Joca. Joaquim Lopes, mas a carinha dele aqui pra gente gravar, não quer saber. Cara, porque assim, como é que a gente sabe? Que o cara tá querendo, no mínimo, você sabe, ser seu amigo. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Esses dias, uma amiga muito querida me procurou falando assim. Gente, ela não é muçulmana não, tá? Mas é porque é só o que tinha aqui hoje. Gi, eu tô tão triste. Você sabe, eu tô solteira há três anos, só conheço traste. Os homens não prestam mais, eu não sei mais o que fazer, mas aí... O Pedrinho me escreveu às três da manhã, falando assim, pensei em você, era sábado. Vem pra cá. Eu fui, né? Você tá louca! Enlouqueceu, o cara te liga às três da manhã, mano. Um sábado, te manda mensagem, tu vai. Você é a décima quinta opção dele. Entendeu? Você acha? Vocês entenderam? Completamente retardada. Vocês entenderam? Completamente surtada, né? Ah, pro diabo que os carregue. Eu já tô por aqui de vítima. Porque tem umas coisas básicas, né? Tipo assim, o cara só te procura segunda-feira, amor. Pelo amor de Deus, né? O cara já quer dar no pé, fica fim de semana fora na grandaia, e você quer fazer filho com ele? Tá louca? O cara te manda WhatsApp quatro da manhã. Você tá fazendo por isso também, amor? Pelo amor de Deus, errinhos básicos. Eu sei, você deve estar como eu. Tipo, nem o Nicolas responde mais o meu WhatsApp, tá, Cirne? Só pra você ter uma ideia. Não, o Cirne ainda me responde. Amigo, você entende? Porque que às vezes eu fico desesperada. Fala assim, ouve agora, Cirne. Porque às vezes eu mando WhatsApp, não ouve. Dá agonia, não dá? Dá em você também? Só o meu terapeuta. Uma dica. Se você tá passando por esse momento, amor, arruma um terapeuta homem. Ele vai te ouvir, ele vai atender seus WhatsApps, vai marcar com você um horário e vai cumprir. Por isso eu vou chamar o Nando aqui, pra ele tirar as nossas dúvidas. Ai, gente, pronto, ele chegou. Aí dá, assim, um alívio. Porque, né, é um psicoterapeuta. Mas, pelo amor de Santo Cristo, da Santa Mãe da Angústia, das solteiras. Tô encalhada há cinco anos. Dá solteira. Como é que a gente sabe se o cara tá afim ou não? Tem um conceito. Quando você vai numa farmácia, vai atrás de uma medicação. Você começa a pegar perfume, começa a pegar desodorante, creme. Mas, quando você chega e não tem a medicação, você vai deixar tudo ali e vai embora. Eu tive muito tempo uma marca de roupa. E, quando a gente produzia pra fora, existe um tipo de conceito chamado a peça herói. É aquela peça que existe que faz toda a compra acontecer por conta dela. Porque, sem ela, você não faz a compra. Tô muito ansiosa. Ou seja, o centro de interesse tem que apontar pra você. São quatro indicadores importantíssimos. Primeiro, um nível de empatia no primeiro encontro ou nas outras relações que se seguem. O que é isso? O indivíduo se preocupar com você. Com a forma que você tá falando. Obedecer o time da colocação. Deixa ela terminar um ponto de vista. O nível de empatia significa que ele demonstra várias atitudes se colocando no seu lugar, tendo interesse da sua forma de funcionar, não criticando trejeitos ou pontos de vista. Então, o nível de empatia prioriza a peça herói. Isso quer dizer, você é o centro das atenções pra ele no desdobramento de uma relação de vínculo ou, de alguma forma, no primeiro encontro. A segunda coisa, a fluência. A forma como o indivíduo se encontra na tua frente, ele tem um nível de espontaneidade sem querer montar um personagem. Ah, isso é legal. Então, você percebe nele, assim, um jeitão espontâneo de ser. Brincando, falando com o garçom, falando com o cara do estacionamento. E não aquela hora, o senhor sabe que você sabe fazer muito bem, sabe muitas pessoas internacionais, às vezes conhecidas de nós. Tem sempre um jeito, um personagem que atua e não mostra a fluência. Essa espontaneidade não mostra que ele tá sendo ele. Ali vale, eu acho que, a sensibilidade de cada um, porque a atitude do comportamento de interesse é o indivíduo mostrar pra você como realmente ele é. Em alguns momentos, você pode sentir um que mais forçado. É como um sorriso que aparece assim. Sem alter. Que ele ri e se balança, por exemplo. Então, são mecanismos com o corpo que não são tão enrijecidos, que não são frases prontas, ou de alguma forma pra agradar, ou de alguma forma pra se sobressair. Mas são espontaneidades, até mesmo, em alguns casos, os deslizes. O indivíduo comete uma gafe, por exemplo, deixa cair alguma coisa, dá uma risada, um pontinho do nariz some. E ele fica sem jeito, que horrível. Mas isso pra entender, ele tá sendo ele. E nesse momento, estar sendo ele denota uma atitude do cérebro com a peça herói, com o centro de interesse. É preciso que ela saiba quem eu sou. E não que, de alguma forma, eu ganhe ela por um personagem que eu atuo. Hoje, as pessoas se relacionam muito através de mídias sociais, de WhatsApp. Às vezes demoram, tipo, sei lá, uma semana, dez dias pro próximo encontro, ou até pro primeiro. Como é que você percebe isso, hoje, nesse mundo mais virtual? Muito legal. O terceiro ponto é o interesse ao vínculo. É como se você tivesse uma corda, que você mantém ela tensionada, perto o suficiente, longe o bastante. Que te permita, longe o bastante, você ter as suas atribuições diárias, as suas questões pessoais, as suas preocupações, mais perto o suficiente pra que você mantenha o vínculo. Esse centro de interesse do vínculo se demonstra em alguma área do dia, ou em algum momento do dia. Tô por aqui, dá um alô. Dá a agenda, não no sentido de controle, mas dizer assim, olha, tarde eu vou estar numa reunião, talvez eu fique solto entre quatro e cinco. Vou te dar um alô. Ah tá, porque ainda não é um namoro, mas... Não, você pode estar começando uma relação e naquele momento, o centro de interesse sendo, você não vai querer te perder. Então ele não vai sumir um dia inteiro. Ah, entendi, ele vai dar... Ele não vai, é como se ele mantivesse uma lenhazinha sendo colocada na fogueira. E não simplesmente deixa, se ela aguentar ou se ele aguentar... Então isso eu acho que é uma dica legal, por exemplo, se ele fala espontaneamente, dando dicas do dia dele, querendo demonstrar que, olha, eu tô aqui, eu não sumi, isso eu acho legal. Mesmo que ele tenha um dia atribulado, ele pode dizer, hoje o dia vai ser difícil, só vou conseguir falar com você à noite. Sumi um sábado inteiro, só aparecer no domingo. E aí uma coisa importante, né? Existem os ficantes, existem os PAs, os paus amigos, como são ditos hoje. Existem as pessoas que são dos seus flertes, mas não necessariamente do seu centro de interesse. Então tem lugar pra todos. Sim, a gente aqui... O papo aqui... A pergunta que chegou pra gente é essa, assim, tipo, como a gente sabe que um cara tá afim de se relacionar. Perfeito. E uma coisa importante que é a quarta dica. O interesse sobre a sua vida e o interesse sobre ele comunicar a vida dele. Em alguns momentos ele pode até passar do ponto. Os homens são mais ansiosos muitas vezes. Você jura? Os homens são mais ansiosos? O cérebro voltado à caça quer resolver o problema mais rapidamente. Então com a ansiedade de querer o vínculo, eles acabam dando toda a agenda, toda a vida e contando os problemas. Não quer dizer, acho que vale um outro momento a gente falar, precauções do primeiro encontro. Porque acho que é importante entender no afã de querer uma relação, os homens acabam entregando tudo com espontaneidade. Muitas vezes contando coisas que não eram pertinentes naquele momento. Escrevam mais, deixem seus comentários aqui. Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, toca o sino porque tem muito conteúdo legal. E a gente quer saber o que você tem de dúvida pra tirar com esse cara aqui, tá bom? Um beijo. Tchau.